O líder opositor venezuelano Juan Guaidó anunciou em um vídeo a porto de um avião que foi obrigado a deixar a Colômbia. De acordo com autoridades colombianas, Guaidó teria entrado no país de forma irregular. O episódio ocorreu na segunda-feira, na véspera de uma conferência internacional sobre a Venezuela na capital da Colômbia. A conferência foi convocada pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, para destravar as negociações entre o governo e a oposição venezuelana, iniciadas na cidade do México em agosto de 2021, mas que se encontram estagnadas desde novembro do ano passado. Nem Guaidó nem o presidente Maduro foram convidados para o encontro desta terça-feira com representantes de quase 20 países, incluindo os Estados Unidos. No vídeo publicado no Twitter, Guaidó lamenta que a perseguição da ditadura do governo de Nicolás Maduro tenha se estendido à Colômbia. Guaidó, considerado pelo governo dos Estados Unidos o presidente encarregado da Venezuela entre 2019 e janeiro de 2023, após a questionada reeleição de Maduro em 2018, havia anunciado que solicitaria reuniões com as denerações presentes na Conferência Internacional. Ele também convocou uma manifestação para a Praça de Bolívar, a 200 metros do Palácio de São Carlos, sede da reunião.